Fala tio Chico, boa noite, espero que eu não seja congado, tem uma dúvida que eu tenho aqui sobre uma decisão bastante importante que eu estou pensando em tomar amanhã, estou pensando em fazer uma viagem um pouco mais longa, até por isso que eu levei a moto para revisão, verificar se estava tudo direitinho, e assim, está tudo certo com a moto, ela está totalmente calibrada, totalmente verificada, eu tenho kit médico para pequenas feridas que possam acontecer, uma picada de um inseto, um ralado, uma queimadura, alguma coisa, também abastecer a moto 100% com gasolina boa, e assim, estou pensando em fazer uma viagem para Minas, eu dividi o percurso em três percursos de uma hora e trinta, uma hora e trinta, uma hora e trinta e cinco, não é uma viagem longa, sim, muito longa, é 230 quilômetros daqui até a casa da minha mãe, e eu pretendo ir visitar a minha avó, e assim, a gente já falou sobre o processo da minha CNH, os treinamentos que eu já fiz, os cursos que eu já comprei, e estudei bastante até esse momento, e também andei em rodovia, andei em avenida, muito aqui dentro de Santo André, Minha moto está com quinhentos e poucos quilômetros rodados, não é muito, eu sei, e eu estava querendo fazer essa viagem até, indo bem tranquilo, em velocidade da pista, sem desespero, sem pressa para chegar, e eu pensei em fazer esse trajeto até a casa dos meus pais, em Santo André, até Itajubá, Minas Gerais. Eu fiz essas paradas, muitos desses trechos são trechos que tem muita área urbana, muita cidade no caminho, né, via Fernão Dias também, é uma estrada muito boa, e eu gostaria de saber, Tio, o que você acha sobre essa possível viagem que eu quero fazer? Você acha que com dois meses, o treinamento que eu fiz, dois meses e meio, três meses, né, com o treinamento que eu fiz, o que eu tenho compartilhado, os cursos de direção defensiva, você acha que está na hora, ou acha que, assim, vou virar estrelinha de pastel de carne? Então, desculpa até o tamanho do áudio, mas é uma decisão muito importante, tudo que eu pude fazer de segurança, eu fiz, então, bota, da Black Boots, eu vou usar, jaqueta, pescoceira, capacete de boa marca, capacete muito bom, medicamento para dor, se tiver alguma dor nas costas, enfim, relaxante muscular, daí por diante, então, o que eu posso fazer pela minha segurança, eu fiz, é só a questão da experiência que eu confesso que tenho pouco, mas eu acho que, assim, no meu ponto de vista, se eu pegar a estrada preparado, né, e tranquilamente dentro dos meus limites, da minha capacidade, eu acho que eu já tenho o know-how para fazer isso, mas eu queria uma opinião de você, sincera mesmo, pode te engasgar se for necessário, mas gostaria dessa opinião aí, e desculpa o tamanho do áudio novamente. Alex, por que eu não fiz brincadeira e eu vi tudo, tá? Porque eu sei que você participa aqui, e eu sei da sua trajetória, do momento que você estava buscando a moto, que você tirou a habilitação, então eu me sinto responsável, de certa forma, a te ouvir e te acolher. Quando eu vejo que é uma pessoa sem noção, aí eu vou mesmo para cima, entendeu? Mas eu sei que você realmente está com essa dúvida aí, e você não é uma pessoa sem noção. E eu vou te falar como com a idade, você tem a idade de ser meu filho, então eu vou falar como um pai, tá? Da mesma forma que eu vou falar para João, meu filho mais velho, ou para minha filha Laura, eu vou falar aqui para você. Eu não acho nem um pouco que você tem experiência, você não tem experiência nenhuma, zero, 500 quilômetros não é nada. Você fazer, rodar na cidade por 500 quilômetros, ou esses poucos meses que você tem, isso não lhe dá nenhum tipo de... E isso eu estou falando é a minha opinião. Você vai ouvir outras pessoas falando que nada, cara, pode ir, vai. Mas no dia que você morrer, ou você se acidentar, esse mesmo cara vai falar, pô, cara, poxa, melhoras aí, irmão. É isso, e dane-se, entendeu? Então eu prefiro muito mais te dizer, não, você não está pronto para isso. Porque você não tem experiência nenhuma, cara. Tipo, 500 quilômetros, cara, 500 quilômetros você vai amaciar uma moto, cara. Para amaciar não. Você vai fazer a primeira troca, dependendo da marca. Entendeu? Você amacia uma moto com 3 mil quilômetros. Você não tem nem um ano. Já quer pegar a rodovia, e você quer saber o pior de tudo? Num feriado. Feriado é onde tem louco, apressado, muita movimentação de carro. É o pior momento para se viajar. Isso só comprova o quanto você é inexperiente. Se você tivesse experiência, você saberia disso. Você saberia que o pior momento para se viajar de moto é no feriado. O pior momento em relação à segurança, para se viajar de carro, de moto, é no feriado. Porque todo mundo está lá. Todo mundo está na rodovia. Inclusive os caminhoneiros que precisam trabalhar. Então além de você ter os caminhoneiros que estão lá trabalhando, você tem carro de passeio, moto, pessoas loucas, pessoas apressadas para chegar ao local porque querem aproveitar o feriado. e essas pessoas é que geram os acidentes, esses apressados. Fora as pessoas que bebem, as pessoas inconsequentes e por aí vai. Aí a selva do trânsito, na rodovia, vai te fazer provavelmente a chance de você virar pastel de estrelinha de carne. A chance é grande. Então, com a idade que você tem de ser meu filho e a mesma dica e o carinho que eu estou tendo por você e empatia, eu lhe digo, não faça isso. Por sua mãe, por seu pai, entendeu? Não faça isso, cara. Talvez por você você já se sinta até seguro para ir. Mas não faça. Não faça. Você não está pronto para isso. Se você quiser ouvir, show de bola. Amanhã você pega a sua passagem de ônibus e vai. Pega o ônibus e vai e volta. Você vai ficar pensando, poxa, podia ter ido, né? Mas você podia também ter se dado mal. Então é melhor você pensar, não estou pronto. E você precisa de mais experiência, cara. Isso não quer dizer nada. Você fazer cursos, você se preparar, você está todo certinho, tá? Você está preparado, está com jaqueta, está com bota, está tudo certinho. Fez cursos teóricos, mas isso não lhe dá a experiência e a vivência que você precisa para poder botar as duas rodas em uma rodovia. Outra coisa que demonstra também sua inexperiência. Não se toma nenhum tipo de medicamento viajando, porque isso gera sonolência para algumas pessoas. E outros efeitos colaterais. Não se toma remédio durante viagem. Quem faz isso, ou porque eu digo medicamento de relaxante muscular, essas coisas, porque esse tipo de medicamento pode gerar sonolência. Então não se faz uso de medicamento como esse durante viagens, tá? Eu sei que você citou, independente se você... Ah, mas eu vou usar depois, não importa. Mas eu preciso te dizer que a gente que viaja, a gente tem lá o medicamento de dor. Eu levo medicamento de um monte de coisa, né? Porque eu precise, seja até mesmo... Primeiros socorros, eu levo. E levo sempre um relaxante muscular. Mas isso para depois da viagem. Ou se eu chegar muito cedo no hotel, que eu tenha aí um tempo muito longo que eu possa tomar medicação e dormir. E no dia seguinte eu estar bem e não sonolento. Porque geralmente esses medicamentos de relaxante, os relaxantes musculares geralmente dão sono. Então as pessoas que tomam medicamento durante a viagem para poder não sentir dor e tal. Cara, essa galera aí está correndo um risco sério de ficar sonolento, de ter aí uma tensão diminuída. E eu estou falando sem ser médico, nada. Eu falo pela minha experiência. Então a melhor coisa que se faz é comprar um protetor de coluna. Compre um protetor de coluna, que aí vai dar sustentação à sua coluna. Mas isso é um momento lá na frente. Então eu acho que a velocidade, a distância que você quer, show de bola, não é uma distância longa. Não é uma viagem longa. Mas eu não recomendo que você faça isso. Agora, neste momento. Feriado, não faça isso. Feriado é o pior momento para ir para uma rodovia, você sendo uma pessoa inexperiente. Beleza. Não tome medicamento durante viagem. Medicamento como esse, que dá sonolência. Não tome. A não ser que seja um medicamento de uso recorrente. E aprovado pelo seu médico. Porque você perde reflexo. Você tomando um medicamento desse, de relaxante muscular, você perde reflexo, perde atenção, fica sonolento. E aí, mais problema. E viajar durante o período de feriado é extremamente perigoso. Tá bom, Alex. Não viaje. Você não tem experiência nenhuma para isso. Deixa você fazer um ano, cara. Roda aí com a moto. Faz um ano. Pega mais experiência. Um ano. E aí, depois você bota as duas rodas na rodovia. É a minha dica, entendeu? Se você quiser fazer, fica à vontade. Mas essa é a minha dica. Um beijo. O Alex está dizendo aqui. Muito obrigado, tio Chico. Vou de ônibus. Só preciso mesmo visitar minha avó. Muito obrigado pela força. Faça isso, tá? E tudo no seu tempo. E não pegue rodovia aprendendo para poder pegar uma rodovia. Não faça isso num feriado. Tá? Faça isso num dia normal. Pode ser até no final de semana, mas num dia normal. Sem ser feriado. Não faça isso num dia normal.